A melhor cantora do ano, aquela que foi a mais votada e aquela que foi a escolhida pelo plenário, foi Clara Nunes. Clara Nunes, por favor. Lindíssima. Cuidado com os degraus. Clara Nunes, olha, o nosso amigo que esteve aqui no ano passado fez questão de entregar a você o troféu imprensa. Ele é seu admirador. É o diretor-presidente da Editora Abril, Vitor Tibita. Obrigada. Você merece isso e muito mais. Muito obrigada. Ô Silvio, eu quero apenas aproveitar para agradecer a todos, agradecer a você e principalmente ao público que me escolheu. Muito obrigada. E olha, este troféu tem um significado muito grande para mim. O ano passado eu ganhei o meu primeiro troféu imprensa e vocês sabem que eu quase que não poderia receber, vi receber o troféu imprensa no ano passado. E eu vim porque uma pessoa me ajudou muito e eu vou dedicar esse troféu que eu não esperava receber hoje a esta pessoa. Vocês não conhecem, mas é uma criatura que eu adoro, que é o meu médico, Dr. Ricardo Dias Gonçalves, da do Rio. Obrigada, Dr. Ricardo. Olha, Clara. É seu. Clara. Clara, você está vendo a satisfação das minhas colegas de trabalho quando você recebe o troféu imprensa. Essa é maravilhosa. Nós fazemos votos, eu tenho a impressão que esta mesma satisfação, esta mesma alegria, está hoje em todos os lares brasileiros. Nós fazemos votos para que você continue sendo assim, muito simpática, escolhendo bem o seu repertório, para que as suas músicas sejam muito executadas e que você volte outras vezes a receber de homens tão ilustres quanto o Vitor Tívida outros troféu. Pode pegar o seu envelope e boa sorte para você com o automóvel passar.